Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal variado da NET. Eu sou Liu Koffing, Ice mais falso que é um ato de hall, corrente brilhando, relógios tralando, M4 na mão, com a puxinha em outra, agradecendo as 436 inscritos no canal, rumo a 500, aí de variado no sistema, rumo a mil a um milhão. E se você quer react do cantor ou divulgar sua música, seu trabalho, esse canal foi feito pra você e eu não cobro nada. Se você não quer react, mas quer lançar sua música, lança o com maior satisfamento e sem demora, roda a vinheta. Quem pediu aqui pra mim o react foi Prev, se comente, comentou, reaja a Ditch Brook Entidade. Tá foda demais, falei, então vamos ouvir em 3, em 2, em 1, esse som aí. Ditch Brook Entidade, produzido por... 7021 Tape, bora ouvir em 3, em 2, em 1... Sempre muito mais que eu tô, pra não ir embora com mais ondas, só me deixa aqui, tá bom. É que hoje eu vou me acabar nessa melade, ela não tá no pé, meu pau. Tô comendo muito bem, deixa eu passo com a choc, ela berra no quê? O que eu tô, pra não ir embora com mais ondas, só me deixa aqui, tá bom. Tô comendo muito bem, deixa eu passar aqui, tá bom. Tô repletindo frutos, só pra quem tava nas secas Quero uma novela pelada, tirando o biquíni de lado Que essa menina ainda me mata, meu tempo gasta com ela fácil Tudo que esse mundo me dá me suga, meu mundo sempre me suga Mas quando eu sugo não fico com Não ligo pro que pensar desses conos que querem estar do lado Só mexe quando eu tô lá, tá assim que eu trago Esses manos eu tecto pela área, sabe que elas nunca vão tá aqui na minha mantada Faca eu tecto e tá com bala, sento e espero o horário da aula E talvez eu te explique o porquê de eu pôr sempre muito mais que eu tô Pra não para com as ondas, só me deixa aqui, tá bom É que hoje eu vou me acabear nessa melódia Essa escuta que cai, ela não tá no pé, meu não pá Faca eu não boto bem, deixa eu peço com o cachorro Pela berra não quer, chega a torcer apagar esse pack Faca eu cheio, faca eu sai daqui É tipo bronca e mentidade Eu lembro que isso tudo cabe, lembro que desaba tudo nova No bem de ser mais difícil A todos aqueles que não estão mais aqui A todos aqueles que fizeram paque A todos aqueles que tão comigo aqui É a noite, viver em uma bem longa Tô repetindo frutos Tô repetindo frutos Tô repetindo frutos Tô repetindo frutos Bronc, que som pesado, entidade, cara, líder e bronc, entidade, aí vamos ao análise do som, som perfeitamente excelente, do começo ao fim, em tom de voz, em instrumental, em beat, em sinografia, clipezinho, cinematograficamente falando, perfeito, aí cara, gostei, na levada, calmo, suave, beatzinho, tranquilo, cara, o hi-hat sempre presente, cara, gostei demais, aí, do som do líder e bronc, e eu não conheci esse moleque aí, tem vários cantores que eu não conheço, cara, eu falei pra vocês, o que vocês quiserem que eu traga, é só comentar, eu não cobro nada, quer divulgar trabalho, eu trago, quer lançar música, eu lanço, cara, não cobro nada, só peço que você se inscreva, ative o sininho e faça parte da gang, o que você gosta de ouvir, eu posso trazer aqui pra você, com maior satisfamento, o som que você tem e você quer lançar, eu lanço também com maior satisfamento, o react, eu trago, não cobro nada, eu quero ajudar a você, a conseguir realizar o seu sonho, e ter seu som tocado aí, e mostrado a todos o seu talento, mais um som top, mais um som brilhante, mais um clipe sensacional, e tá de parabéns aí, Didem Bronx, fiquem todos com Deus, se você gostou do vídeo, então, desce dando um like, e até o próximo vídeo, fui! Boa noite, e não esqueçam, a vida é a... Plantão de notícias